É galera, agora vamos começar a primeira oportunidade, temos a barreira ali ó, Felipe Toys, o nosso Messi, a batida do Messi, partiu Felipe Toys! Nossa cara! No travessão! Partiu Felipe Toys! É gol! Felipe Toys, agora Felipe Toys, agora Felipe Toys, partiu Felipe Toys para a batida, tem mais duas chances, vai ser cinco chances cada um, vai lá Felipe Toys, mais duas batidas, já fez um golaço, mandou uma bola no travessão, Felipe Toys para a batida, partiu Felipe Toys, agora foi muito mal, e tem a sua última chance, pelo menos um gol ele fez, partiu Felipe Toys! Defesa do goleiro, e agora você vai no gol lá que o Vitor vai chutar, vai no gol lá que o Vitor vai chutar, é galera, já está o Vitor ali ajeitando a bola, barreira fica esperta, Vitor agora para a cobrança, vamos lá hein Vitor, partiu Vitor, bateu, e ficou fácil para a barreira, e agora tem a sua segunda oportunidade, Felipe Toys está lá no gol lá, vamos ver se o Felipe Toys vai fazer a defesa, partiu Vitor! Cara, que batida foi essa, que batida foi essa, o Vitor é esperto, tirando da barreira, está tirando da barreira o Vitor, é esperto, partiu Vitor, agora partiu, bateu, defendeu a barreira, e tem mais duas chances o Vitor hein, agora Vitor, para a sua terceira oportunidade, bateu Vitor! Vitor, para a sua última oportunidade, agora Vitor bateu, defendeu a barreira, e não fez nenhum gol o nosso amigo Vitor, e agora nós temos Menino Mistério para a batida das faltas, e agora é esse Menino Mistério aí que vai bater? Vamos ver, vamos ver hein, ô Dimaia Maria, vai, protege a barreira aí Dimaia Maria, agora Dimaia Maria na barreira, bateu! Ô Dimaia não, pode voltar, ô Dimaia Maria, sempre ungiu as regras Dimaia Maria, isso não pode, ó, cartão amarelo para você por falta de fair play, mais uma você vai ser expulso da barreira cara, ele botou a mão na bola, sendo que o Menino Mistério tinha metido o arco da banana, Volta aí ó, é, aqui eu tenho fair play, eu não vou com a sua cara, mas aqui tem fair play Agora lá vai, Menino Mistério para a batida, quase que ele faz um golaço, é, o Menino Policial lá dá uma risadinha, e agora temos a segunda oportunidade do nosso Menino Mistério Partiu, partiu, nossa cara, já tinha feito o arco da banana ali hein, já tinha feito o arco da banana, quer mandar um sal para alguém, você não vai mandar sal para ninguém aqui ó, 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 vou tirar hein, vou tirar sua máscara, vamos lá hein, agora terceira chance, Menino Mistério Tem mais duas chances, Menino Mistério hein, agora, Menino Mistério para a falta, bateu, que golaço cara Aqui eu faço, Menino Mistério Cinco lixo e um bom, ó, tá chamando vocês de lixo, ó, loto de uma Maria, vamos ver então, vamos ver então, rapaz, então tá, não vai fazer um vídeo eu com vocês dois, então vamos ver então, ó, não, 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 ó, 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 respeita aqui, hein, respeita aqui, você fez dois gol, não, calma aí, credo, calma aí, ó, calma aí, ó, calma, ouvir, não, ouvir, ó, respeita o Felipe Toys, não, Felipe Toys, respeita o cara também, o cara fez dois golados, ó, só porque você tá ganhando Meu Deus, você fez um gol só, Felipe Toys, ele fez dois, e ele ainda tem a última chance, então vamos lá, hein, e agora a última chance do Menino Mistério Agora, menino Mistério, bateu, cara, que curva foi essa que ele meteu na bola Aqui é goleiro, goleiro, sobrinho do policial, ó, 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 sem treta aí, ó, sobrinho do policial, respeita, sobrinho do policial, não, vamos calmar aí, sobrinho do policial Vamos calmar, vamos calmar, galera, agora temos o nosso amigo Griezmann, partiu o Griezmann, bateu pra fora O Vitor já tinha pulado três metros longe da barreira ali, ó, e agora temos o Dilma, ouvi, bateu o desvio, cara É, galera, mais duas chances, pô, mais três chances, na verdade, pro nosso amigo Griezmann, que vai fazer agora a batida, galera Partiu pra batida, Griezmann, bateu, defendeu, menino policial E ele tem mais duas chances, hein, tem mais duas chances o nosso amigo Griezmann Ô, Barreira, acho que vocês tem que inverter, Barreira, pra cá, ó, peraí Não, então, pra cá, goleiro, pra lá, goleiro Pra cá, goleiro, isto É, galera, agora o Griezmann vai bater na batida, Griezmann Que isso, Griezmann Ô, Griezmann, cara, até agora você não fez nada, Griezmann Pra batida, Griezmann, vai chutar, chutou, Griezmann E aí, menino policial, qual é o sentimento? Vai prender muita gente hoje aqui? Eu vou Ô, você podia prender aquele menino, não se espera lá, cara O primeiro é ele Ô, ninguém gosta do cara, o cara é chato, olha lá, o cara fazendo pose, ó O primeiro vai ser ele que eu vou prender Vai prender? Ô, tá certo mesmo E o teu tio? Tá bem lá, hein Vai, Felipe, na barreira, Felipe Tá bravo, hein Tá bravo Tá bravo? Então vai lá, hein Agora partiu Nossa, cara Ô, louco Que batida foi essa do menino policial, cara Agora partiu Bateu Ô, louco Ô, louco Que isso? Que isso? Que batida foi essa, cara? Parecia Sabe quem que eu pareci? Parecia o O Sean Ronaldo, cara Que batida que é essa, cara? Mais duas, né? Mais duas Não, tem mais três, cara Mais três Partiu o menino policial Você é feito curso Você é profissional Mas por enquanto você tá empatado com o menino mistério Por enquanto você tá empatado ali, ó O cara fez dois gols ali, ó O menino mistério fez dois gols, cara Fei dois gols Ô, louco, Griso Ô, louco, o cara só tá metendo golaço aí Ô, louco Você treina? O que você faz? Treino não, eu sou assim mesmo Você é assim mesmo? De natureza? Eu treino com o meu tio Com o policial? Mas o policial é muito ruim, cara É Vai lá Partiu Bateu É, agora não foi tão bem assim, hein? Fei dois gols lá E agora tem a sua última chance Partiu, bateu E defendeu, Griso Mas fez dois gols, cara Empatou com o menino mistério Empatou com o menino mistério Só falta o Dimas Maria Ah, agora é um craque, né? Agora o Dimas Maria nem conta Ô, cara Para, ô Para Para aí, cara Ninguém gosta de você, não, cara Ninguém gosta de você Eu também quero tirar mais Mas tem que esperar Tem que ganhar do cara O cara tá ganhando desafio Ó, o menino policial Empatou com você Feito dois gols lá Ele vai te prender você Ele vai prender você É ou não é friptois? É, eu não é friptois É, eu não é friptois É, eu não é friptois É, galera E agora temos nada mais Nada menos Do que quem? Demais magia Demais magia? Mudou o nome Mudou o nome Cara, hashtag Demais magia Lá vai Demais Maria Para a batida Que isso? Mas também é a barreira, cara Ô, goleiro O goleiro tava mal posicionado Não, não tirando o medo Da sua batida, Demais Maria Mas o goleiro tava mal posicionado Tava no cano da barreira E acabou não vendo A curva da banana Vamos lá, hein, goleiro Agora Demais magia Bateu Defendeu o Griezmann E tem a sua terceira oportunidade Já anotou um golaço Agora Parte o Demais Maria Que golaço Do Demais Maria Tem mais duas oportunidades E se ele fizer um gol, cara Ele já se consagra Vamos lá, Demais magia Ô, Griezmann, defende aí Senão o cara vence o campeonato, hein O cara manja, hein Demais magia Para a batida Que defesa do Griezmann Que defesa Mas Demais magia Tem a sua última oportunidade Agora Para a batida Demais magia Vai bater Que isso Olha a situação Que fica o Menino Mistério Que fica o Menino Mistério Fica o Financial Felipe Tóis Que só fez um gol O Griezmann Fica desolado No chão aqui Que isso, Griezmann Não dava pra buscar Não dava pra buscar Foi um golaço De Demais Maria O Menino Mistério O Menino Mistério Ficou no bolso Sabe de quem Todo mundo aqui Ficou no bolso De Demais magia Quer desafiar eu? Vem Vem Vamos eu, Catella Vem, pode vir Vamos eu, Catella Pode, Vitor